A AIDS é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV. Este é um vírus envelopado. O envelope é originado da membrana da célula hospedeira, que contém glicoproteínas virais, tais como GP120 e GP41, que são inseridos na membrana enquanto o vírus deixa a célula. Seu interior é composto de proteína do capsídeo P24, e da proteína matriz P17, contribuindo para manter a estrutura viral. Dentro de seu interior, também existem duas cópias idênticas de RNA de cadeia simples do genoma viral, e três enzimas, a transcriptase reversa, RP, a protease, PR, e a integrase, e N. Para estabelecer a infecção, primeiro o HIV deve anexar-se a uma célula hospedeira. A anexação ocorre pela interação entre GP120 da superfície do vírus e o receptor do antígeno CD4 na superfície da célula hospedeira. Além do receptor CD4, também deve haver um co-receptor na célula hospedeira. Diferentes co-receptores para diferentes tipos de células hospedeiras. Nos linfócitos T, o co-receptor é chamado de CXCR4, enquanto que em macrófagos, o co-receptor é chamado de CCR5. Após a ligação, o envelope viral e a membrana da célula hospedeira se fundem, o que resulta na entrada do vírus na célula. Uma vez que o RNA é liberado no citoplasma da célula hospedeira, a transcriptase reversa faz uma cópia do DNA do genoma do RNA viral. À medida que o DNA está em formação, a transcriptase reversa degrada a cadeia de RNA. A cadeia de DNA complementar é então adicionada pela transcriptase reversa, e as extremidades do segmento do DNA de cadeia dupla resultantes são unidas de forma não covalente. O tratamento com nucleosídeos análogos ou inibidores de transcriptase reversa interfere nestas etapas. O DNA circular resultante é então transferido para o núcleo e inserido no cromossomo da célula hospedeira pela integrase viral. E ali, da enzima, o DNA viral integrado é agora chamado de DNA proviral. Após a integração, o DNA proviral pode permanecer durmente, ou com a ativação da célula hospedeira. O RNA pode ser sintetizado a partir do DNA, produzindo o RNA mensageiro e o RNA do genoma viral. O RNA mensageiro viral é traduzido, produzindo enzimas virais e proteínas estruturais. Algumas das proteínas funcionais são formadas pela clivagem de uma longa poliproteína, através da enzima protease. Os inibidores de protease interferem nesta etapa. O GP41 e o GP120 são inseridos na membrana celular do hospedeiro e as proteínas estruturais secam o RNA viral. Finalmente, o vírion é liberado por brotamento.